a tonalidade de pele de cada aluno, a gente iria perceber que essa tonalidade seria diferente. E aí, quando eu ia explicar o porquê disso, a gente já não conseguiu mais finalizar essa parte. Nós temos uma substância no nosso corpo que é chamada de melanina. Essa melanina é produzida dentro de uma célula especial que é chamada de melanócito. E aí, de acordo com a quantidade de melanina que se tem no corpo, as pessoas têm a coloração da pele diferenciada. Então, na página 219, nós temos aí diversas tonalidades de pele para demonstrar que a melanina é responsável por essa coloração. Só que não só da pele. A coloração do cabelo também é dada pela melanina, dos olhos. Então, se a gente tem o cabelo um pouco mais escuro, é porque a gente tem uma concentração de melanina grande. Mesma coisa no tom de pele. Tem algumas pessoas que são mais clarinhas, outras mais morenas, né? E aí, também está relacionada a essa concentração de melanina que tem dentro do corpo, nas células. Com relação a essa quantidade, quem tem menos, na hora do fator proteção, vai ter que se proteger mais com relação aos raios solares. Porque a pele é um pouco mais clara. Já quem tem uma concentração de melanina maior, quando a pele é mais morena, né? Ou negra mesmo, que aí é bem escura, a melanina ali é bem presente. Aí, essa proteção, ela já é uma proteção mais reforçada. Então, nós comentamos que, toda vez que a gente precisa se expor ao sol, a gente precisa de uma certa proteção. Então, essa proteção, ela vai ser dada através de um filtro solar, de um protetor solar. Quanto mais clarinha for a pele, maior esse grau de proteção. Quanto mais melanina tiver na pele, aí esse grau de proteção já não vai precisar ser um grau de proteção tão forte. Bom, aí Maria Eduarda está perguntando quando que uma pessoa nasce com o olho um pouco mais escuro e depois clareia com o tempo. Isso não é comum. O comum é o contrário. Geralmente, nasce com a retina, a íris um pouco mais clara e ela vai escurecendo depois. Pois, o contrário de ser escuro e depois clarear já não é tão comum assim, não. Mas isso também se dá por conta dessa presença de melanina, tá? E ainda tem um outro caso que é o caso das pessoas que têm ausência dessa melanina. Que é o albino, a pessoa que é albina. Isso pode acontecer nos seres humanos, mas pode acontecer também nos animais. Nós também temos animais albinos. De vez em quando aparece na televisão alguns documentários, alguns tigres albinos, serpentes, né? Existem algumas cobras que também são albinas, tá? E aí, o corpo tem uma insuficiência dessa substância. Não produz essa substância. Aí, na página 219, tem uma foto, né? Com três crianças com a pele mais escura, que são negras. E tem uma criança albina. Eles são irmãos. Todos eles são irmãos. Mas uma irmãzinha nasceu albina, tá? Então, é porque lá na hora da formação do bebê, houve um erro genético que não teve essa presença de melanina no corpo dessa criança. Mesmo ela sendo irmãs de crianças negras, ok? Então, isso é o que eu queria falar na semana passada, que não deu tempo. E depois, também, o livro relata alguns problemas relacionados à pele, tá? Alguns deles a gente já chegou a ver em programa de saúde ano passado. Quando a gente estudou problemas e doenças da pele. Então, elas vão se repetir aqui. E o livro fala também sobre as queimaduras, né? Nós comentamos que na pele nós temos sensores táteis, né? Temos sensores de calor e de frio, de dor. E aí, quando a gente tem essa sensação de calor e frio, é justamente para evitar esse tipo de problema que são as queimaduras. E aí, o livro classifica essas queimaduras em três tipos diferentes. Queimadura de primeiro grau, queimadura de segundo grau e queimadura de terceiro grau. A de primeiro grau é na sequência de gravidade. A de primeiro grau, ela é a menos grave. Ela não tem tanta gravidade assim, porque ela não produz nem bolhas. Só a região superior da pele é que fica meio avermelhada. Já a de segundo e a de terceiro grau, aí sim, essas produzem bolhas. Na de segundo grau, vai ter uma destruição um pouco maior do que a da de primeiro grau. E a de terceiro, a destruição, ela pode ser até fatal. Porque ela pode atingir as três camadas que nós estudamos. A epiderme, a derme e a tela subcutânea. Pode atingir essas três camadas. Aí, na outra turma, eu comentei aquele acidente que teve com os jogadores do Flamengo. Lá no Ninho do Urubu. Que alguns jogadores tiveram partes do corpo totalmente queimadas. E alguns tiveram quase que todo o corpo queimado e aí não conseguiu sobreviver. Dependendo do tipo de queimadura e da porcentagem que essa queimadura atinge o corpo, realmente a pessoa não tem como sobreviver. Então, alguns meninos conseguiram sobreviver. Ficaram internados por muito tempo, porque foi uma queimadura de terceiro grau. Mas, como não atingiu mais de 50% do corpo, eles conseguiram se recuperar. Mas, geralmente, quando atinge, quando é uma queimadura de terceiro grau e atinge mais de 50% do corpo, essa recuperação já pode ser mais difícil e pode levar até a morte. Aí, com relação às doenças, ele cita três tipos de doenças. Ele cita o câncer de pele, que é de todos os tipos de câncer que a gente tem. O câncer de pele, ele é o mais comum aqui no Brasil, de todos os tipos. E, depois, ele cita o HPV, que são verrugas que podem dar pelo corpo e podem dar também, principalmente nas meninas, no colo do útero. Isso que eu estou falando está na página 220, 221 e 222. Pode estar no colo do útero. E aí, o que o sistema de saúde fez? Criou uma vacina, que é a vacina de HPV, que vocês tomam, as meninas com 9 anos, a partir de 9 anos, os meninos a partir de 12 anos, para impedir a entrada desse vírus no corpo. Porque é um vírus que pode causar também o câncer no colo do útero, no caso das meninas. Então, é um vírus bem perigoso, também relacionado a problemas da pele. Então, pode dar verrugas pelo corpo ou pode dar no colo do útero. E aí, se for no colo do útero, essa verruga pode se transformar num câncer, num tumor. E, por último, a última doença que o livro comenta é a sarna, que nós chegamos a ver em programa de saúde ano passado, tá? É provocada por um animalzinho, né? E ele entra pela pele, ele cava túneis na pele, provoca uma poceira muito grande. E aí, a gente viu que a gente tem que realizar alguns cuidados. Porque, se uma pessoa da casa tiver, várias pessoas que moram nessa mesma casa podem ter. Então, a gente tem que ter cuidado com a roupa de cama, com a roupa de banho. Trocar a roupa de cama sempre, a roupa de banho. Trocar de roupa todos os dias. Tomar banho, né? Para evitar que passe para as outras pessoas da casa. Caso uma pessoa tenha da casa, tem que tomar todos esses cuidados. Para que as outras pessoas da casa não peguem também. Porque é uma doença contagiosa. É uma doença da pele, provocada por um ácarozinho. Mas ela é contagiosa, tá? Então, esses três temas foi a parte que faltou na semana passada. Aí, eu pedi ao tio Gilberto para passar para vocês a atividade. Que é da página 226. Então, vamos corrigir agora essa atividade. Página 226. E depois a 227. Para a gente depois começar a nossa matéria. Aí, na página 226, ele fala sobre a dermatite seborréica. Então, está lá no número 1. A dermatite seborréica é uma inflamação que acomete a pele. E que causa vermelhidão e descamação num local afetado. Ela pode ocorrer na face, nas sobrancelhas, nas bordas do nariz, nas orelhas e no couro cabeludo. Quando a fé da cabeça recebe o nome popular de caspa. E isso também é um problema bem comum entre as pessoas. A dermatite seborréica é causada pela produção excessiva de sebo e pode estar relacionada à alergia, redução na temperatura, uso de medicamentos, baixa imunidade ou estresse. Na maioria dos casos, quem tem esse tipo de problema, quem tem caspa, geralmente é provocado pelo estresse. De todos esses casos aí, o mais comum é o estresse. Não é uma doença contagiosa. Aí, na letra A pergunta. Que glândulas produzem o sebo? Qual é o nome da glândula que vai produzir o sebo? Que a gente estudou semana passada. Glândula sebácea. Isso aí. Glândula sebácea. Aí, na mesma letra ainda. Na letra A tem uma outra pergunta. Em que camada da pele essas glândulas se localizam? Na epiderme, na derme ou na tela subcutânea? Derme. Na derme. Muito bem. Então, para quem não fez, glândulas sebáceas e depois na derme. Aí, na letra B. De acordo com as causas, que medidas poderiam prevenir a dermatite seboerreica? O que a gente pode fazer, de acordo com essas causas que eu acabei de ler, para evitar a dermatite seboerreica? Eu falei que pode ser provocado por uma alergia a alguma coisa, redução na temperatura, uso de medicamentos, baixa imunidade e estresse. O que a gente pode fazer para evitar esse problema de dermatite seboerreica? Conseguiram fazer, não? Então, vamos escrever aí. Evitar o estresse. Evitar o estresse. Manter os cuidados necessários com a saúde. Evitar o estresse. Manter os cuidados necessários com a saúde. E procurar um médico quando necessário. Preste aí, por favor, professora. Evitar o estresse. Manter os cuidados necessários com a saúde. Manter os cuidados necessários com a saúde. E procurar o médico quando necessário. Obrigada. Nada. Aí, no número 2, se a gente estivesse na escola, nós iríamos fazer essa atividade em grupo. Nós iríamos construir um cartaz informativo sobre o câncer de pele. Tá? Então, aqui ele deu um exemplo, né? Se exponha, mas não se queime. Dezembro laranja. Mês de prevenção ao câncer de pele. O dezembro laranja terminou, mas a prevenção continua. Proteja-se dos raios solares durante todo o verão. Previna-se contra o câncer de pele. Então, aqui ele colocou um modelo de um cartaz informativo sobre o câncer de pele. Em dezembro, se convencionou a fazer uma campanha contra o câncer de pele, que é chamada de dezembro laranja. Por conta do início do verão, né? Que se inicia em dezembro. E a gente sabe que a exposição ao sol no verão é muito maior. Então, eles criaram, no mês de dezembro, essa campanha para informar um pouco mais, né? Nesse mês mais divulgado, assuntos relacionados ao câncer de pele. Então, nós vimos, quando nós estudamos a pele, que essa pele precisa ser cuidada sempre, protegida sempre. Como a gente faz isso? Usando o protetor solar e evitando esses raios solares em excesso. Como que a gente faz isso? Não, eu ainda não fiz a chamada, não. Vou fazer no finalzinho, tá? Marquei de algumas pessoas que eu consegui identificar. Mas, no final, eu confiro. Como que a gente vai nos proteger desses raios solares? Além de usar o protetor solar. A gente precisa usar o protetor solar, se a gente estiver exposto ao sol. E evitar o sol no período de 10 da manhã às 4 da tarde. Então, o ideal é a gente pegar o sol antes das 10 ou depois das 4. Tá? Então, são essas duas formas de prevenção. Usar o protetor solar e evitar o excesso de sol nesses horários, de 10 a 10 às 4. Porque a incidência da luz solar nesse horário é maior. A quantidade de ultravioleta, de raio ultravioleta, que consegue penetrar na nossa pele é muito maior nesses horários. Tá? Então, se a gente estivesse na escola, a gente iria formar um grupo de 5 pessoas para executar um cartaz informativo. Mas, como a gente não está, a gente só está observando esse que está no livro. Aí, lá na parte 17, é um resumo... O câncer de pele é tão perigoso quanto os outros? O câncer de pele é tão perigoso quanto o falhou. Então, todos os tipos de câncer são bem perigosos. Só que o de pele, aqui no Brasil, ele é o mais comum. Por quê? Justamente porque no Brasil é um país tropical. Então, a gente tem muito sol quase o ano inteiro. E as pessoas se expõem a esse sol sem esses cuidados que eu acabei de falar. Sem proteção. Então, de todos os tipos de câncer, o de pele, ele tem uma estimativa de 25%. Então, é uma porcentagem grande. Ele é o mais comum. É o que, por exemplo, de todas as pessoas que têm câncer, o de pele é o que acomete um maior número de pessoas. Mas, é tão perigoso quanto os outros. A gravidade é a mesma. Se for descoberto muito tempo depois, o tumor, ele se torna uma doença gravíssima e sem cura, que pode levar a morte. Agora, se a gente já descobre logo no início, qualquer tipo de câncer, se descoberto logo no início, aí já... A... Você vai conseguir ficar curado desse tipo de câncer. Qualquer, qualquer um. Tá? Só que esse, ele não é mais ou menos perigoso. No Brasil, ele é o mais comum. Mas, em questão de gravidade, todos têm a mesma gravidade. Todos têm a possibilidade de levar a pessoa à morte. Dependendo do tamanho do tumor que tiver, vai levar a pessoa à morte. Do tempo que ela levou para descobrir que tinha esse tumor, pode levar a pessoa à morte. Ok? Mais alguma pergunta? Então, vamos lá. Vamos corrigir agora a 227. A pele é a primeira barreira do corpo humano contra agentes estranhos. Ela é composta de três camadas. Qual é a camada A? Qual é o nome? Epiderme. Isso aí. Epiderme. A camada B? Derme. Derme. E a camada C? Tela subcutânea. Isso aí. Tela subcutânea. Tá? Então, nós temos uma camada superficial, que é a epiderme. Uma camada intermediária, que é a derme. E uma camada mais interior, mais interna, que é a tela subcutânea. Tá? Na azulzinha agora. Existem glândulas associadas à pele. As glândulas que são responsáveis pela produção de suor, que auxilia no controle da temperatura corporal. Qual é o nome dessa glândula? Sudorífera. Isso. Sudorífera. Muito bem. No caso aí, sudoriferais, né? Porque tá glândulas. Então, glândulas sudoríferas. Tá no plural. Já as glândulas que estão envolvidas na produção de seco, que protege a pele. Qual é o nome dessa glândula? Sebáceas. Muito bem. Glândulas sebáceas. E aí, eu falei pra vocês que essa glândula, ela vai auxiliar, né? A qualidade da pele, ela vai deixar a pele, uma pele melhor, porque ela produz a oleosidade, então ela vai evitar o ressecamento e o envelhecimento. Quem tem essa glândula ativa, que produz muita oleosidade na pele, evita o ressecamento e, consequentemente, evita o envelhecimento. Agora, na coxinha. E as glândulas que produzem cerume, que protegem as orelhas? Ceruminosas. 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 Muito bem. Agora, nós temos um textinho embaixo. A pele está relacionada às sensações. Quais são as sensações que a gente sente? Sensações térmicas e de dor? Térmicas. Dor. E que mais? Táteis, térmicas e de dor. Muito bem. Sensações táteis, térmicas e de dor. Que auxiliam na sobrevivência do ser humano. A cor da pele está relacionada a um pigmento chamado... Melanina. Melanina. Quer dizer, não. Acabamos de falar. Isso aí não tinha dado tempo de falar na semana passada. Acabamos de falar no início da aula. O que é que a gente precisa beber diariamente? Água. Água com frequência e em quantidade adequada. Utilizar... O que é que a gente precisa passar na pele? Protetor solar. Protetor solar diariamente. E expor-se aos raios solares somente às... Desculpa. Somente até às... 10 e... 4 da tarde? 10 horas. Isso. E após as 16 horas. Certo? Utilizar boné ou chapéu e óculos escuros ao se expor à luz solar. Ok? Até aqui alguma dúvida? Não. Bom, então eu vou aproveitar uma palavrinha que apareceu aí, para a gente continuar a nossa matéria. Apareceu a frase assim, ó. Manter o corpo humano hidratado bebendo água com frequência e quantidade adequada. A nossa aula de hoje tem a ver com essa água, tá? Hoje nós vamos falar sobre o sistema excretor. Ou, para quem preferir, sistema urinário. Tá? Para a gente ter um sistema excretor ou um sistema urinário funcionando bem, a gente precisa ingerir uma quantidade de água adequada, tá? Que todo mundo sabe que é pelo menos 2 litros de água por dia. Quem não faz isso até hoje, a partir de hoje, depois dessa aula, vai tentar fazer. Por quê? Porque nós vamos ver que quem bebe pouca água pode ter problemas nesse tipo de sistema, tá? Para que serve o sistema excretor? Vamos colocar na página 230. O sistema excretor começa na página 230. Para que serve o sistema excretor? O sistema excretor, ele vai eliminar do nosso corpo as excretas. O que é isso? São substâncias tóxicas produzidas pelo nosso corpo, tá? Então, quando a gente bebe bastante água, a gente faz com que os nossos rins, que é o principal órgão do sistema excretor, funcionar bem, adequadamente, fazendo o sangue. Aí, o que ele vai filtrar no nosso sangue? Quais são as substâncias tóxicas que ele vai procurar lá no nosso sangue para eliminar para fora do corpo? Amônia, ácido úrico e ureia. Essas são as substâncias tóxicas que nós produzimos no nosso corpo e que precisamos eliminá-las, tá? E é através do sistema excretor que vai ser feita essa eliminação. Bom, quais são os principais órgãos que formam o sistema excretor? Nós vamos ter dois rins, um direito e um esquerdo. Dois ureteres, que é um tubinho. Já vou mostrar para vocês a imagem. Um tubinho que é ligado ao rim, né? Então, um ureter direito e um esquerdo também. Vamos ter uma bexiga e vamos ter uma uretra. Tá? Esses são os órgãos do sistema excretor. São pouquinhos órgãos. Em relação aos outros sistemas que a gente estava estudando, eram mais órgãos nos outros sistemas. Nesse sistema, são só esses, tá? E aí, na outra turma, eu comentei o seguinte. Que esse sistema, ele é um sistema muito importante por fazer essa filtragem do sangue. Quando a pessoa, ela não consegue fazer com que esse rim trabalhe muito bem, quando esse rim, ele tem algum problema, ela vai precisar de um transplante de rim. Que é muito comum, tá? E é uma fila gigantesca. Muitas pessoas no Brasil precisam de transplantes de rim. E aí, quando esse rim não funciona muito bem, a gente tem um tratamento que a gente chama de hemodiálise. que é uma máquina que vai fazer o trabalho dos rins. Como ele não está funcionando muito bem, essa máquina que vai fazer a filtragem desse sangue para retirar essas três substâncias tópicas que eu falei. Ácido úrico, ureia e amônia. Tá? Geralmente, esse processo a pessoa realiza de duas a três vezes por semana. Dependendo do caso. E a ingestão de líquido dela vai precisar ser reduzida. Ela não pode beber muita água nesse caso. Por quê? Porque o rim dela não funciona bem. No nosso caso, que a gente não tem problema nenhum, para que o rim funcione bem, a gente precisa beber muita água. Já é o contrário. Tá? Para fazer com que ele trabalhe bem e filtre o mais rápido possível esse sangue e retire do nosso corpo essas substâncias tóxicas. Como que vai ser retirada essas três substâncias do nosso corpo? Quando a gente bebe a água, essa água vai ajudar esse rim a filtrar o sangue e depois ela vai ser levada para a bexiga através de um líquido chamado urina. Essa urina, ela vai ser armazenada ali na bexiga. A bexiga, ela é um órgão elástico, então ela tem a capacidade de se expandir e de retornar ao seu estado normal. Tá? Então, quando ela está cheia de urina, ela se expande um pouco. Quando a gente vai ao banheiro e elimina essa urina, ela volta ao tamanho normal. Então, todas essas substâncias vão parar ali na urina e aí, quando a gente vai ao banheiro, eliminar essa urina, juntamente com a urina, saem todas essas substâncias tóxicas. Tanto a amônia, quanto o ácido úrico, quanto a ureca. Tá? Aí, na outra turma também, eu comentei o seguinte. Quando a gente está na escola, às vezes vocês pedem para ir ao banheiro. Aí, às vezes eu falo assim, tem como esperar um pouquinho? Ou então, às vezes já tem um lá fora, né? Aí eu falo, espera um pouquinho, o outro voltar, o colega voltar. Por que eu sei que vocês têm a condição de esperar um pouquinho? Como esse órgão é um órgão elástico, ele tem a capacidade de se expandir. Então, quando ele acumula uma quantidade de 200 a 400 ml de urina, dentro da bexiga, a gente já sente a vontade de eliminar, de ir ao banheiro. Só que a gente consegue suportar até quase o dobro disso. De 700 a 800 ml de urina dentro da bexiga. Tá? Aí, quando chega nessa quantidade, aí sim, vocês não aguentam mais, não. Aí eu vou falar assim para vocês, espera o colega voltar. Aí você vai me responder assim, tia, não tem como, não estou aguentando. Tenho que ir agora. Por quê? Porque você já tinha segurado até onde você aguentou e naquele momento já está no volume máximo que aí a gente precisa eliminar. Se não, a gente não consegue controlar a saída da urina. Outro conceito importante é o conceito da saída da urina do corpo. Quando a gente tem essa saída de urina do corpo, a gente chama esse processo de micção. Então, a partir dos dois anos de idade, nós temos o controle da micção. Até dois anos de idade, não. Tanto que o bebezinho, ele usa a fralda descartável, né? Por quê? Porque ele não tem essa noção, o organismo, o sistema nervoso dele ainda não entende como funciona esse processo de micção e que ele tem que esperar para poder ir ao banheiro. Não dá tempo. Ele não consegue controlar isso. A partir dos dois anos de idade, aí sim, o nosso cérebro já consegue manter essa informação de que a gente precisa eliminar essa urina no banheiro e aí a gente consegue prender para poder chegar ao banheiro, tá? Só que nas crianças pequenas, isso é a partir de dois anos. E em idosos, quando a pessoa também já fica numa idade mais avançada, ela também volta ao estágio de quando ela era bebê. Ela também já não consegue mais segurar essa micção. E aí pode acontecer da urina ser eliminada sem querer. No idoso, quando isso acontece, a gente chama de incontinência urinária. É uma doença que se dá quando o idoso já não consegue segurar essa micção, tá? Bom, aí na página 230, ele começa a falar sobre essa importância da excreção. E aí ele cita um exame que é muito feito em atletas, que é o doping, tá? O que é isso? É um exame que geralmente é utilizado a urina para verificar se existe alguma substância ali no corpo dele que possa favorecer esse atleta em alguma competição. Então, quando a pessoa é uma atleta, ela tem que tomar muito cuidado com tudo que ela come, com os medicamentos que ela toma, porque algumas substâncias podem favorecer esse atleta na competição. E aí quando ele, antes dele se apresentar para a competição, ele faz esse exame de urina e nesse exame de urina vai ser procurado se existe alguma substância ali que possa favorecer ele a ganhar a prova, tá? Então, a urina, ela é muito utilizada. Creio eu que vocês já tenham feito, pelo menos alguma vez na vida, o exame de urina, né? Que é muito comum a gente fazer pelo menos uma vez por ano. Eu estou falando da página 230, tá? A importância da excreção. Bom, e aí no exame de urina, que a gente faz pelo menos uma vez por ano, é procurado ali algumas características da urina. Então, verifica-se a cor, verifica-se o pH. Depois eu vou mostrar para vocês aí no livro um exame de urina também, tá? Para vocês verem o que é analisado no exame de urina. Bom, vamos colocar agora na página 232, para a gente poder visualizar esse sistema excretor. Nós temos na página 232 um bonequinho, um homem e uma mulher, tá? E aí, nesse bonequinho, a gente consegue visualizar que nós temos um par de rins, ou seja, dois rins, um direito e um esquerdo. Eles têm um tamanho aproximado. Eles parecem um grãozinho de feijão, tá vendo a imagem dele? E eles têm um tamanho aproximado entre 13 e 15 centímetros, mais ou menos, tá? Então, são iguais, do homem e da mulher. Depois a gente tem um par de ureteres, que é esse tubinho aí, ó, que sai do rim e vai até a bexiga. Também são iguais no homem e na mulher. Temos uma bexiga, que eu falei para vocês que é um órgão elástico, que pode, né, se expandir e tem a capacidade de retornar o seu volume inicial. E temos a uretra. Cuidado para a gente não confundir. Ureteres com uretra, tá? Ureteres nós temos dois. É esse tubinho que faz a comunicação do rim para a bexiga. Uretra é o caminho, né, a ligação da bexiga para o órgão genital, aonde vai ser liberada essa urina, tá? É o caminho que vai ser liberada a urina, a ureteres. Aí, essa é diferente. O tamanho dela é diferente. Nos homens, a uretra, ela é mais longa, porque o aparelho genital dele, né, no caso aí o pênis, ele é maior. E nas mulheres, a uretra, ela é mais curtinha, porque tem a ligação com a vagina, tá? Bom, então essa é a única diferença. Os demais órgãos são todos iguais, só vai mudar o tamanho. No homem, a uretra, ela vai ter duas finalidades, tá? A liberação de urina e a liberação de esperma, tá? Que são os espermatozoides ali, quando eles estão no sistema reprodutor, né? Tá utilizando o órgão para o sistema reprodutor, que a gente ainda vai estudar. Na mulher, não. Na mulher só tem uma função, que é a eliminação da urina só. Não serve para outra coisa, tá? Bom, aí nós vamos completar, então, esse esquema aí, ó. Nós temos o esquema do homem. O esquema do homem está todo completo, com os nomes. No esquema da mulher, está algumas letrinhas aí. Estão sinalizados com letrinhas. Nós vamos escrever, vamos relacionar essas letrinhas aí embaixo, observando o sistema exprodutor do homem, tá? Tá? Então, vamos lá. Na letra A, qual é o nome do órgão que está representado aí no corpinho da mulher pela letra A? É só olhar lá na do homem. Qual é o nome desse órgão? Bexiga urinária. Isso, bexiga urinária. Muito bem. Então, vamos completar aí. E na letrinha B? Uretra. Muito bem. Uretra. Só tem Júlia nessa sala, gente. Estão dormindo? Professora, onde você está? Página 232, no esquema, mostrando aí o sistema excretor do homem e da mulher. Só que do homem já está todo prontinho, tudo escrito. No da mulher tem umas letrinhas que a gente vai identificar a letrinha e vai escrever o significado desses órgãos aí embaixo. Então, Júlia respondeu que a letrinha A é a bexiga urinária e a letrinha B é a uretra. Aí, na letrinha C, qual é o nome desse órgão da letrinha C? Rins. Muito bem, Nícolas. Rins. Isso aí. E da letrinha D? Uretra. Muito bem. Acordaram, hein? Uretres. Então, esse é a representação do sistema excretor, tá? Do nosso sistema excretor. Temos um par de rins, rins direito e esquerdo, um par de uréteres, uréteres direito e esquerdo, uma bexiga urinária e uma uretra. Lembrando que somente a uretra, ela é diferente no homem, porque ela é um pouco mais longa e ela tem duas finalidades, a iluminação da urina e a iluminação do esperma. No da mulher, ela é mais curta e só tem a função da iluminação da urina, tá? Fechamos aqui. Aí, vamos agora para a outra parte. Na 233. Lá em cima, está com o título assim, ó. Como ocorre a excreção pelo sistema urinário? Nós vamos marcar essa parte aí, ó. A excreção pelo sistema urinário pode ser dividida em três etapas principais. Aí, nós vamos marcar esses três balõezinhos aí. Filtragem do sangue e formação de urina, transporte da urina ao órgão que ela é armazenada, que é a bexiga, e transporte de urina para ser eliminada do corpo, tá? Então, para que que essa excreção serve? Esse sistema excretor serve? Vai fazer a filtragem do sangue, que eu falei para vocês, e aí, depois dessa filtragem do sangue, retirar essas substâncias tóxicas, vai ser jogada para a bexiga. Essa urina vai ser jogada para a bexiga. Aí, da bexiga, vai ser jogada para a uretra, e da uretra vai eliminar que o nome desse processo é chamado de micção, tá? Bom, eu tinha uma outra coisa para falar para vocês, agora eu esqueci. Eu ia falar... Agora eu esqueci. Vamos continuar, daqui a pouco eu lembro. Aí, temos uma outra foto aí, na página 233. Que foto é essa? O que que fizeram aí? Pegaram um rim e cortaram ele ao meio, tá? Para a gente poder ver o que que tem dentro. Qual é a parte mais importante desse rim? É essa que está sendo representada aí do lado, que aumentaram, que é chamada de néfrons. Os rins, eles funcionam por causa dessa estrutura aqui, ó. Vou botar aqui no meu para vocês verem. Essa estruturazinha aqui, laranjinha. Se isso aqui não funcionar bem, o rim vai ter problema. Não vai funcionar bem. Aí, a pessoa vai precisar de um transplante de rim. É isso que faz o rim funcionar. Então, nós temos dentro de um rim milhões de néfrons, tá? Milhões dessas estruturas que estão ampliando. Aí, no livro, ele ampliou. Porque a gente não tem como ver isso. No rim, ó. Ele está mostrando que é uma coisinha pequenininha. Aí, o livro foi e ampliou para a gente poder ver que estrutura é essa. Tá? Então, o rim, ele só consegue funcionar por conta dessa estrutura aí. Mas, quais são essas outras estruturas que estão aparecendo aí na foto? O número 1, que é essa parte de fora, é chamada de cápsula fibrosa. É uma membrana que protege o rim. O número 2, são as pirâmides renais. Também são várias. Cada coraçãozinho desse aí, cada triângulozinho, é uma pirâmide renal. Na 3, ó. A 3 é essa artéria vermelhinha, que é a artéria renal. A 4 é a azulzinha, que é a veia renal. Uma é a artéria, a outra é a veia. No 5, está mostrando um pedaço do ureter, né? Que ele vai até lá embaixo na bexiga. Só que aí não está mostrando. E a número 6, a pelve renal. Essas são as estruturas que tem no nosso rim. Tá? Só que isso eu não vou cobrar para vocês, não. Não, não vou pedir isso aqui, não. Tá? Isso aqui são estruturas bem específicas. O livro só colocou para mostrar, né? Mas é bem específico isso aqui. A gente só consegue estudar isso a fundo mesmo quando a gente faz uma faculdade que esteja relacionada a essa área. Ou biologia ou medicina. Porque isso é uma estrutura bem complexa. O funcionamento de todas essas partes. Tá bom? É só para ilustrar o que tem dentro do rim. Tá? Para mostrar a vocês o que tem. Bom, e aí na página 234 mostra o exame de urina. O que é analisado no exame de urina. Então, quando a gente faz o exame de urina a gente faz para ver se está tudo bem e se não tem nenhuma bactéria ali. Agora eu lembrei do que eu ia falar. Quando a gente guarda a urina dentro da bexiga a gente sabe que tem essas três substâncias tóxicas. Amônia, ácido úrico e uréia. Então, não é bom a gente guardar essa urina por muito tempo ali. Tá? A gente precisa eliminar ela. A gente precisa ir ao banheiro. É claro que se a gente estiver no meio da rua não tiver como ir a gente vai se segurar um pouquinho. Mas se a gente estiver em um ambiente que tenha o banheiro a gente vai evitar de segurar essa urina dentro da bexiga. Por quê? Porque tem essas substâncias tóxicas ali e aí se ela fica guardada muito tempo ali bactérias vão se encontrar com essas substâncias tóxicas e podem causar o que a gente chama de infecção urinária. Tá? Então por isso que de vez em quando a gente faz o exame de sangue para verificar se não tem nenhuma bactéria na nossa urina. porque se tiver é porque a gente está guardando muito tempo essa urina dentro da bexiga. Tá? E aí pode causar uma infecção que também pode levar à morte. Tá? Se a infecção for uma infecção grave pode levar à morte do indivíduo. Certo? Então aqui está mostrando o exame de sangue o que é analisado quando a gente faz um exame de sangue não, desculpa. Um exame de urina quando a gente faz o exame de urina o que é analisado. Tá? Quais são as características que o técnico do laboratório procura na urina. Certo? E por último lá na página 236 e 237 vem falando sobre o controle dessa micção que os bebês eles até dois anos eles não têm esse controle na maioria das vezes tem crianças que largam a fralda um pouquinho antes dos dois anos mas geralmente usa a fralda até os dois anos que aí a partir dos dois anos é que já consegue ter esse controle já consegue pedir mamãe quero ir no banheiro já não precisa mais da fraldinha. E depois na 237 ele fala sobre a incontinência urinária que é uma doença que geralmente acomete os idosos eles não conseguem segurar não conseguem controlar essa micção certo? Bom mediante a isso vocês vão tentar resolver as páginas 238 239 e 240 para a semana que vem 238 239 e 240 tá? Alguém tem alguma dúvida do que eu falei até agora? A gente ainda não terminou essa parte não ainda tem mais coisa para a gente ver semana que vem mas do que foi dito alguém tem alguma dúvida? Não? Então vocês vão tentar fazer essas três páginas para a semana que vem e para quem está com a matéria de programa de saúde atrasada a matéria de programa de saúde está lá na plataforma é um texto falando sobre anticoncepção que são métodos de como a gente evitar a gravidez tá? E esse texto está dividido em três partes uma que o Juventus colocou essa semana que é o final do texto a outra ele colocou semana passada e a primeira parte que é o início do texto ele colocou semana retrasada então tem nas atividades das últimas semanas tá o texto completo semana que vem eu vou passar um exercício relacionado a esse texto então se vocês ainda não copiaram o texto copiem durante essa semana porque na semana que vem o Gilberto vai colocar na plataforma o exercício ok? Então repetindo vocês têm a 238 239 240 para fazer e quem ainda não copiou o texto de programa de saúde copiar para a semana que vem também para conseguir depois fazer o dever aí na semana que vem eu vou marcar com vocês quando que a gente vai tirar essas dúvidas de programa de saúde e corrigir esse dever tá? Vou conferir só a chamada de vocês porque daqui a pouco vai começar a outra aula Amanda tá aí né? Andiara tá aí Provetora Oi Andiara teve que ela teve que fazer o negócio com a avó dela e não deu pra ela ver Ah tá Então você tem como passar pra ela essas atividades? Sim Tá André Luiz tá aí? Não Ana Luiz ok Beatriz ok Caio já tinha marcado Camille também Davi